Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo no canal e hoje vamos trazer algumas dicas para vocês. Dicas não, uma dica em específico, tá? Estou aqui no meu Xbox One, tá? Vocês estão vendo o papel de parede que está ali atrás, cara? Muito bacana, né, galera? Vocês podem ver que tem como estar fazendo o sistema de estar colocando pelo pendrive, né? Você adaptando o pendrive aqui. Deixa eu ver aqui se tem algumas imagens aqui nesse pendrive, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiramente, cadê? Cadê? Thumb. Galera, espero que eu não tenha foto aqui comprometedora. Não, não tem, tá? Por exemplo, eu quero pôr alguma foto aqui. Vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver uma foto aqui. Beleza, vamos lá. Vou colocar essa foto aqui do Arc. Tá? Vou colocar essa foto aqui do Arc. Primeiramente, vocês vêm aqui, colocam, seguram aqui e definiram como papel de parede, tá? Depois que você definiu ela como papel de parede, ela vai ficar salvo lá na frente quando você voltar. Isso aí eu acho que todo mundo já sabe, né? Ó, ela já mudou lá o fundo. Mas o que vocês não sabem é que se vocês baixarem esse aplicativo aqui, ó, Internet Browser, não é pra usar o Edge, que é o básico aí que a gente usa, né? Que é o aplicativo básico, padrão que já vem instalado no sistema aí do Xbox. Você vem aqui e baixa Internet Browser e vocês vêm e faz o sistema de baixar as fotos aqui e colocar diretamente do navegador. Isso mesmo, galera. Diretamente do navegador, cara. Vocês vêm aqui, ó, coloca aqui. Vamos colocar aqui o Google, né? Nosso oráculo Google. Vamos colocar aqui, beleza? Depois que você colocou o Google, normalmente aqui, ó, vocês vêm e colocam aqui. Tá? Aí você vai clicar aqui em imagens, tá? Depois que você clicar em imagens, você coloca o que você quer. Eu vou colocar aqui o Arc, que eu vou colocar aquela... Aquela foto que eu já tinha colocado. Arc. Olha lá, já apareceu lá. Você aperta o B. Vem aqui e coloca aqui, ó. Ó, vocês colocaram aqui, ó. Beleza? Vai abrir as fotos que vocês querem. Só que no caso, galera, eu quero aquelas... Opa! Arc Survival Evolved. Wallpapers. Wallpapers HD, olha lá. Tá vendo aqui, ó? Aí vocês colocam aqui, ó, HD. Beleza! Vai aparecer todas as fotos aqui do Arc, tá? Depois que você colocou, por exemplo, eu vou escolher... Aqui, ó. Achei a foto que eu quero, ó. Daí, depois que você quer a foto, você clica em cima dela. Ela vai abrir dessa forma aqui. Você segura o botão, o antigo Start, né? No caso, o famoso Start. Aí você dá um apertão nela. Vai aparecer essa opção. Você só aperta Start, ó. Como se fosse o Start normal. Você aperta Start. Vem aqui, ó. Set Imagens Wallpapers, galera. Aí você vem aqui e coloca Yes. Ela já vai definir, ó. Vamos voltar lá. Vamos para o início. Aí pronto. Já definiu. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma dica bem rápida. Aí tamo junto é nóis.